Salve, 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 salve seres da luz! Sejam todos bem-vindos ao canal Rodox, além do sobrenatural. Para quem não me conhece, eu sou o Rodox, sou investigador espiritual e hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês, pessoal. Eu estou num bar, o bar do Kazek está aqui ao meu lado, um bar chamado Dubai, bem legal, fica aqui no Distrito Federal e fui chamado aqui porque parece que tem alguma atividade paranormal neste local aqui, tá bom, pessoal? Mas já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o botão aí de se inscrever, ative o sino para não perder os próximos vídeos e vamos conhecer então o anfitrião da casa aqui, Kazek. Boa noite, meu amigo. Opa, boa noite, velho. O maior prazer do mundo ter vocês aqui com a gente. Kazek é inscrito no canal, assiste os vídeos também, né? Certo, adoro, adoro, adoro o sobrenatural. Kazek, fala um pouco desse bar aqui, quanto tempo faz que você está aqui já e o que está acontecendo aqui de atividade paranormal? Cara, vamos lá, estamos aqui, aqui é o Dubai, Dubai-Vocaibar, no Gama, setor central do Gama. Já estamos aqui há cinco anos. Certo. E é um bar que eu tive muito problema quando eu abri. O proprietário mesmo falava que isso aqui não se alugava muitos anos, era muito difícil. Fiz a proposta para ele e ele falou assim, faça o seguinte, eu te dou cinco meses, cinco meses de aluguel grátis para você se manter aqui, mas é que você gastar é problema teu. E aí, tá, vamos tentar. Nessa brincadeira já estamos há cinco anos. Rolou uma conversa justamente dele, que o primo montou um bar no subsolo, foi encontrado um corpo no freezer, coisa de muitos anos atrás, esse comércio... Um corpo foi encontrado no freezer, hein, de uma mulher, né? De uma mulher. De uma mulher. Tá, ele tem vários apartamentos em cima que não conseguia alugar. Nessa brincadeira, depois de cinco meses, ele chegou para mim, aliás, depois de cinco anos que eu estou aqui, eu liguei para ele, conversei com ele e falou assim, não, Carlos, quero que você fique aí, porque eu te dei cinco meses de aluguel, hoje você tem cinco anos, todos os cômodos são alugados, todos os apartamentos são alugados e você está firme aí, mas tivemos grandes problemas aqui, muitos, muitos problemas. Já tive funcionários que não quis ficar aqui, já tive cozinheira que subiu chorando desesperado, dizendo que na cozinha não ficava, a minha mulher também, meu filho, pai, senti isso, vi aquilo e tal. Eu, como um cara espiritualista, eu sempre falava assim, calma, vamos fazer um pai nosso, vamos rezar juntos, vamos orar e pedir a Deus que seja tudo bem. Nunca me incomodaram, vou ser sincero para você, a mim nunca incomodaram, mas já incomodaram vários funcionários, já incomodaram minha companheira, já incomodaram meu filho. Senti, a gente sente, com certeza a gente sente, mas respeito também naquela situação, enquanto me respeita, estamos, levanto, mas que tem, tem. É um bar rock'n'roll, não sei se isso influencia, sou um cara roqueiro, gosto muito do rock'n'roll. É um bar de motociclista, sou motociclista também, mas a gente sente. Eu sou um homem de 50 anos, já conheço a situação do espiritismo, sou um vanguardista dentro do Vá do Amanhecer, mas a coisa existe. Certo. Enquanto essa mulher que foi encontrada no freezer, existe alguma informação do que possa ter acontecido com ela ou isso não chegou até você? Cara, foi uma coisa tão estranha que era um bar, né? Foi encontrada, coisa de dias depois, não estava em decomposição, foi aquela coisa rápida. Foi uma confiança assinada? Tá aí, ninguém me fala nada a respeito disso. Tentei investigar junto da Polícia Civil, mas eu pensei assim, tá lá, deixa lá. Vou mexer com isso. É, não vou fuçar, deixa a queda e sair. E é uma coisa assim, que me falaram, várias pessoas falaram, proprietários e vizinhos. E várias outras coisas também, já cansei de chegar no meu bar, que tem vários trabalhos. A gente comentei isso antes de você chegar, tem vários trabalhos feitos aqui. Respeito. Sou um cara religioso, respeito todas as religiões. Na frente do meu bar tem a Igreja Universal, o pastor vem aqui e brinca comigo. O Carlos, vamos orar? Vamos, vamos orar, vamos fazer o que precisar fazer. E resumindo, é um bar, na minha opinião, pra mim, abençoadíssimo. Só me deu alegria, só me dá alegria, meus clientes adoram as músicas aqui. Mas, tem, a gente sente. E agora eu estou curioso, junta você, pra gente descobrir o que tem aqui. E os funcionários se assustam mais, né? Tem mais, vários, teve muitos que não quero ficar aqui não. Inclusive, eu estava conversando com a esposa dele agora, pessoal, e ela me disse que, por duas vezes, viu uma massa escura, uma silhueta, na escada lá embaixo, no porão, onde foi encontrado o corpo da mulher. Tem uma escada aqui, eu já desci lá pra ver lá, é bem... É muito louco, vocês vão gostar mesmo. Tem dois pontos ali, o subsolo aqui. E uma escada específica, a mulher dele, diz que já encontrou, viu, né? Percebeu, por duas vezes, uma massa escura parada. Será que a gente vai conseguir gravar algo? Será que a gente vai conseguir um EVP, uma comunicação? Vamos tentar. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o K2, nós vamos desligar as luzes, vamos ficar no breu total, vamos dar um giro pelo local, descer até o porão, pedir uma comunicação com esses supostos espíritos que estejam aqui. E depois, no final, eu vou fazer hipercontato, colocar a mentora Sara em ação pra resgatar algum espírito que esteja aqui, já no processo, preparado pra ser resgatado. Tá bom? Tem um detalhe. Quando eu cheguei aqui, eles disseram que... Hoje o bar não abre, né? Então, eles chegaram aqui por volta das 19 horas e estavam aqui me aguardando. Uma taça quebrou, explodiu sozinha lá atrás, né? Ainda brinquei assim, já começou. Já começou. Uma taça explodiu sozinha. Os cacos da taça estão ali embaixo, ali no chão. Eu vou gravar, vou mostrar pra vocês. Tá bom? Valeu? Tá junto. Então, vamos começar a investigação? Vamos nessa. Bom, vamos nessa. Roda a vinheta aí, a gente já volta. Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal, já gravei diversos espíritos vultos povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao mundo Rodox além do sobrenatural. Pessoal, se tiver barulho externo, é porque tem alguns bares aqui atrás, em volta, tá? Do lado, que também estão abertos. Aliás, estão abertos, esse aqui tá fechado. Então vamos abstrair barulhos externos e vamos procurar nos concentrar ao máximo na investigação aqui, tá? Aqui vocês podem ver, ó, que é a entrada do bar, tá? Tem a moto do nosso amigo aí. É um motinho simples, tá? Aqui é só para quem é. Brinquedinho, né, Cazé? Isso é uma rala interior super útil, tipo um motor de Porsche. Nossa, motor de Porsche. Beleza, vamos dar uma... Primeiro vamos ali, eu quero mostrar ali para a galera o... A taça que quebrou. Então bora. Chegamos, abrimos direitinho. Sim. Fui ligar as luzes aqui para dar uma agência especial bacana. Pessoal, essas luzes do freezer aí, não, a gente não pode desligar. Peço desculpa para vocês. Não vai ter como desligar. O interessante é que a taça é bem encaixada aqui, ó. Sim. E uma voou. Voou, né? É, não tem como eu tropeçar porque... Ela não estourou ali, ela saiu daí... E veio parar aqui. E veio, quebrou aqui. Sim. Joguei os cabos para lá para evitar da gente se machucar. Vou mostrar para vocês aí, ó. Antes de eu chegar, hein, pessoal. Ah, uns 40 minutos antes que eu vou chegar. Tá vendo aí? Sim. Ó. Uns 40 minutos antes. O que o Rodox fez, ó. Deixei uma câmera gravando aqui. Tá? A câmera está gravando exatamente ali onde estava a taça. Vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa aqui, alguma atividade, enquanto estivemos lá embaixo. Tomara que não voem mais. Tomara que não voem mais, porque não dá prejuízo, né? Obrigado, Rodox. Tá certo. Deixa eu ver se o K2 está aqui. Tem alguma energia aqui? Ah, tem, hein? Epa, 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 epa. Bem aqui, hein, onde tem a taça, hein? Já está no amarelo aqui. Cara, que loucura. Espera chegar lá embaixo. Quem que quebrou a taça? Opa. Se afastou? Se afastou? Salve, meus irmãos. Eu venho em paz. Meu nome é Rodox. Já me apresentei para vocês antes. Venho em nome da luz em busca de uma comunicação com vocês. Vocês quebraram a taça para chamar a atenção, né? Sabia que eu viria aqui? Sabiam que eu viria aqui? Opa. Será que tem alguma interferência aqui da geladeira? Cara, as taças aqui, ó. Salve, salve. Podem interagir com a gente? Podem fazer um barulho? Salve, meus irmãos. Estão revoltados com alguma coisa? Rodox. O Lúcio balançando em perto de você. O que? O que? Sua cabeça. Esse preto. Oh, me arrepiou agora. Esse aqui tá balançando? O Lúcio pede você. Tá balançando? Tá, a banana que você tava pedindo. Ó, eu pedi pra manifestar, eu não vi, mas eles viram o Lúcio balançando, hein? Opa, pode balançar o Lúcio de novo? Pode balançar, meus irmãos. Vamos interagir. Quero provar que vocês estão aqui, buscar uma comunicação com vocês e depois dar o encaminhamento. Salve. Opa. Epa. Vocês estão aqui? Não vai jogar nada em cima de mim, hein? Sou amigo de vocês. Podem ver, em nenhum amigo, tá? Vamos conversar. Tem alguém aqui? Tá susto? Bom, pessoal, eu tô usando agora o Necrofonic. Olha o caduço, já. Tô usando o Necrofonic. É um aplicativo de comunicação utilizado nas minhas pesquisas de TCI, transcomunicação instrumental. Ele possui um banco, ele possui um banco de voz que fica num loop aleatório, banco de voz, tá bom? Não é palavras. Não tem palavras aqui. É banco de voz, tanto de homem quanto de mulheres. Quando os espíritos, quando os espíritos pronunciam a sua vibração se comunicando com a gente, o microfone do celular capta e o aplicativo transforma em palavras, usando o banco de voz, tá? Então, a gente vai tentar uma comunicação aqui, agora. O K2 tá no laranja. Tá vendo, ó? Tem alguém aqui com a gente? Tem alguém aqui com a gente? Tem alguém aqui com a gente? Pode se manifestar, pode se manifestar, por favor? Ah, câmera em tempo real aqui, né? Tem? Quem tá aqui? Quem tá aqui com a gente? Tem alguém aqui com a gente? Você é homem ou mulher? Mulher? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Opa, passou uma luz aqui, hein? Na frente de vocês. Nossa. Tem inseto aqui, né? Não tem nenhum inseto não, né? Não. Tem nenhum inseto aqui. Tem umas coisas se movimentando aí, cara. As luzes, né? Você tem consciência que você não está mais no corpo físico? Amo. Tem? Tem. Você, mulher, tá falando comigo aqui. Você perdeu... Você perdeu a vida aqui? Aqui nesse lugar? Não. Não. Pode falar o teu nome pra mim? Não precisa ter medo. Então. Quero saber o nome da mulher. Marli? Por que que não é? Vocês estão no escuro? Estão presos aqui, por acaso? Quero saber, pessoal. Quero saber se... Vocês estão presos aqui? Não. Eu quero saber o teu nome pra te chamar pelo... Não tenho, não. Vocês ouviram falar? Não tenho, não. É isso? Foi. Foi? É. É. Você ouviu o choro? Hã? Você ouviu o choro? Um choro, né? Um da mulher, né? Um choro da mulher. Uma funcionária aqui disse que já foi tocada por um de vocês, um funcionário, e pegaram no braço dele, na mão dele. Vocês conseguem tocar em mim? Podem tocar em mim? Podem tocar em mim? Podem tocar em mim, pessoal. Pode puxar a minha mão. Vocês conseguem? Podem tocar em mim, ó? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma luz acesa aqui, cara. Não, queimou lá em cima. Amarelou, tá vendo? Puta, queimou, cara. Agora, essa daqui tá nova. A luz queimou. Acabou de queimar. Mas a geladeira vai continuar. Não sei. Acho que não. Puxa, queimou, pessoal. Olha aí, ó. Não tava assim, Casé? Não, queimou. Tá amarelo. Tava ligado. Caramba. Caramba. Não, não sei se queimou. Apagou. Pela luz lá, tá... Vamos ver se volta a acender, né? Quem que mexeu na luz aqui? Quem mexeu na luz? Tá forte aí. Tá forte. Quem mexeu aqui? Manifesto, por favor. Fala o teu nome. Meu irmão. Chegou o dia. Chegou o dia de você abandonar o local, viu? Vamos sair daqui? Vamos sair daqui? Vamos sair daqui? Não. É, você? Quer sair daqui? Dá o que chega perto. Fala. Fala. E a mulher, que foi a mulher que está se manifestando aqui, mexeu a luz? Isso. Então me fala o teu nome, eu preciso do teu nome. Preciso do teu nome, qual o teu nome? Tem a impressão de que duas vezes eu ouvi falar Marli, cara. A gente está entendendo aqui. Hã? A gente está entendendo, tem um homem ou mulher. A mulher está sofrendo. Ela sofre. Vocês ouviram o nome Marli, por acaso? Eu entendi Marli. Marli? Eu entendi não, quando você falou assim, está na hora de sair daqui, ela falou assim, não. Ah, é lá fora, né? Lá fora é isso? Vamos abandonar esse local assim, pessoal. A mulher, a mulher, a mulher está sofrendo, é? Está sofrendo? Eu vou rezar a Mave Maria para você, tá bom, minha irmã? Para começar os trabalhos, para você se desligar desse local aqui, tá? A mentora Sara já está se aproximando e eu preciso que você esteja pronta para seguir o teu caminho, tá bom? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Mãe, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas da luz, agora e na hora de nossa passagem, amém. Que assim seja. Quero pedir para que a mentora Sara e a sua equipe se aproximem. Daqui a pouco vamos fazer hipercontato. Mas parece que tem o espírito de uma mulher e de um homem aqui. Eles estão interagindo com a gente através do K2. E também dessa luz aqui, que infelizmente queimou. É, mas que isso seja uma energia desprendida. Vamos dar mais um giro, vamos descer? Vamos descer? Eu vou deixar, pessoal, a câmera do celular aí, do iPhone 6, gravando aqui esse local aqui, tá? Vamos descer? Amém. 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 Boa noite, meu nome é Rodox. Salve. Estou sozinho aqui agora. O pessoal subiu. Salve. Quer se manifestar? Opa, ouviu um barulhinho aqui. Epa, oh, oh. Epa, 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 epa. Quem está aqui? Nossa amigo está incorporando. Eu não vou gravar. Mas vou conversar com a entidade. Vou tentar uma conversa com a entidade. Opa, opa, opa. 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 E a mulher? Não tem uma mulher? Ela é minha. Não tem uma mulher aqui? Sim. Minha, ela é minha. Minha, ela é minha.